Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje teremos essa sobremesa com três ingredientes de gelatina, espero que gostem. Para começar aqui eu tenho dois tabletes de chocolate ao leite, duas caixinhas de gelatina de sabor abacaxi, pode ser o sabor da sua preferência, e 300 ml de leite integral. Pessoal, esse leite eu vou colocar para ferver primeiro para a gente dar início aqui a nossa receita, tá bom? Prontinho, enquanto o nosso leite ferve, eu vou cortar aqui o nosso chocolate. Prontinho, aqui já está todo o chocolate cortado, tá? Esse chocolate, pessoal, é opcional. Aqui eu tenho uma forma redonda, eu vou estar colocando aqui no fundo o nosso chocolate, para depois a gente adicionar o restante da receita. Ó, prontinho. Agora eu vou pegar o leite que já está quente, vou adicionar no liquidificador as nossas duas gelatinas, e agora por último o nosso leite quente. E logo em seguida eu vou bater aí por dois minutinhos, e vou deixar esfriar para a gente adicionar na nossa forma, para o nosso chocolate não derreter. Prontinho, pessoal. Aqui a nossa mistura já está fria, e com o auxílio de um garfo, eu vou adicionar aqui na nossa forma. E logo em seguida eu vou levar na geladeira por uma ou duas horas, ou até ficar bem firme, e já volto aqui para desenformar com vocês. Então, pessoal, aqui está a nossa sobremesa, ela já está bem firme, agora eu vou pegar uma espátula, vou passar aqui na lateral toda aqui da minha forma, para facilitar na hora de desenformar. Vou desenformar aqui, e já mostro para vocês o resultado da nossa sobremesa, que ficou uma delícia, e só leva três ingredientes. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou deixar vocês agora com o resultado final, vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser me permitir. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo. Um abraço, e até o próximo vídeo.